Bom dia, bom dia. E lá vamos nós para mais uma aventura, né galera? É isso aí. A Avenida está por cima aqui. Vou começar aqui a Avenida para... Parcar o ônibus lá do outro lado, né? É isso aí. Mais um vídeo aí. Obrigado a todos. Por carinho. E os comentários de cada um de nós aí. Agradeço a cada um. Obrigado por carinho. Todo está aí. Deus abençoe cada um de nós, né? Beleza? É isso. Vou estar indo na terra. Ficar queira mais uma vez. Muito bom, né? Tem que agarrar se é cada um de nós aí, galera. Vamos para lá. Vou pegar mais um lance de escada aqui, galera. Vou terminar lá embaixo. Vamos até São Mateus. Aquele que nós acompanhamos até São Mateus. Aquele que nós acompanhamos até São Mateus. São Mateus. São Mateus, mas vai... Segura na hora certa, ó. Vamos embora, galera. Vamos entrar aqui no... No trilho aqui. Beleza? É isso. Vamos até São Mateus. Vamos lá. Vamos lá a minha sala. Vamos lá a minha sala aqui. Vamos lá. O painel do... Que é a altura. Ai, ó. A outra parte lá. Tá vazia essa hora aí, ó. Aí vamos. Só se borra agora. Pronto, se bora. E essa portada. Próxima estação, Nerd Station, Fazenda da Chuta. Desenidade, pelo lado, Esquisa. Essa é o finalizado de tudo. Olá, meus amigos. Seja bem. O ventre hoje é normal. Seja pronto. É o painel do controle dele, galera. Aqui, ó. A chuva aí. Ó. Vamos até São Mateus. Lá vamos estar embarcando até Itaquera. Aí vai de onde? Vamos lá. Tá sofrendo ali. Tá sofrendo ali. Tá sofrendo ali. Tá sofrendo aí. Tá sofrendo ali. E essapersão, esta防 1800, no frontc da Itaquera. 커 Aqui está o lado esquerdo. Segura as portas, causa atraso na circulação dos três. Por favor, rola por conosco. Próxima estação, na Estação São Mateus. Próxima estação. Próxima estação. Próxima estação. Próxima estação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. São atentos. Embarquemos aqui na Estação de São Mateus, galera. De outra forma, ele mudando lá, acabou de mudar. Aqui ele parte até a Estação de Vila Prodento, né? A Estação de Lácio Paiva de Aviação, Segue Viagem, qualquer canto aqui de São Paulo. E aí vai estar iniciando aí a volta. Aqui de São Mateus tem um que vai até... Eu esqueci o nome da Estação aí. Mas daqui de São Mateus, tem outro que vai aí... Forte abraço, bom dia pra todos. Se gostaram do vídeo, deixem aqui o likezão aí. Pra ajudar o canal, né? Entendido? É isso. Obrigado a todos. Mais um vídeo aí pro nosso canal. Vindo de... Na Estação de Sacupemba, até a Estação... São Mateus, galera. Vou esperar aqui rapidinho. Fazer aqui mais uma... Mudança de... A plataforma ligada. Pra vocês. Beleza? Olha lá, ela tá mudando, ó. Mudou. Aqui é o monofred já vem lá em cima. Vem um passando pro outro lado. Aqui é um dois minutinhos, ó. Tá chegando aqui. Olha o outro onde vai lá. Pera lá, é a Estação fazendo a ajuda. Aí tá vindo o outro. Aqui, né? Até a Estação. São Mateus, né? Aquele lado. Do outro lado lá. Vai até... Estação. Sentindo... A partir do carro, né? Aí tá vindo aí o outro. O meu filho daí. É assim, ó. Um bom dia pra todos. Um forte abraço. E obrigado pelo carinho de todos. É assim. É isso. O livro de hoje... É isso. Então, muito obrigado a todos... Eu quero agradecer a vocês.